Fala gente, meu nome é Walter e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês a diferença entre onças pintadas ou jaguars e leopardos. Bem, vamos começar com a aparência. As onças pintadas possui uma cor amarelada mais forte e possui pintas maiores. É só olhar aí na tela. Agora leopardos têm pintas menores e tem um amarelo mais fraco. Segunda diferença, a sua pelagem. Como disse anteriormente, as onças pintadas possui uma pelagem bem mais amarelada forte e os leopardos possuem uma pelagem mais fraca. Terceira diferença entre onças e leopardos é a região. Primeiro, onças pintadas ficam na região da América, ou seja, se você estiver na América e vê, é uma onça. Já os leopardos ficam na região da África, ou seja, se você estiver na África é leopardo, se você estiver nas Américas é uma onça. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e escreva quais outros bichos que vocês querem que tenha diferença. É isso e até o próximo vídeo.